Eu sou a Silvia Nardi, tenho 45 anos, sou ciclista e eu tenho disposição. Eu conheci o ciclismo em 2013, quando eu me mudei aqui para o Paraná, com a transferência do meu trabalho. E eu fui convidada por um pessoal que faz passeios pela cidade, que é conhecido muito aqui na região como bicicultura. E eles me convidaram para fazer esse passeio. Na verdade, eu quase não sabia praticamente nem ficar parada em cima da bike, eu não sabia pedalar, mas eu achei bem interessante o convite, porque eu tinha dificuldade de encontrar um esporte que me trouxesse prazer, que me trouxesse alegria, na verdade. E eu resolvi ir nesse passeio, pelo convite do Bicicultura, passeio noturno e me apaixonei. Achei muito gostoso, eram muitas pessoas com muito mesmo de lazer. Eu fiquei muito entusiasmada com o convite, né? Eu peguei uma bike, na verdade eu não tinha bike, eu usei uma bike emprestada e achei muito gostoso. Um dos integrantes do Bicicultura me chamou e falou assim, olha, você tem jeito pra coisa. E eu resolvi, então, começar a trocar o equipamento, me aperfeiçoar um pouquinho mais, comecei a participar de algumas trilhas que eles fazem, trilhas aos domingos na cidade. É um passeio muito gostoso e eu fui gostando do esporte. Junto com esses passeios que eu fazia com frequência com o Bicicultura, com o Pedais da Liberdade também, que é um grupo muito conhecido aqui na região, eu fui pegando gosto, fui trocando os equipamentos e comecei a participar da minha primeira prova de mountain bike. Na verdade, eu vim do mountain bike. A minha primeira competição, assim, foi uma felicidade muito grande e eu já consegui subir nos cachatinhos, né? Eu consegui a quinta classificação e isso me deixou muito motivada. Daí, então, eu não parei. Não parei, comecei a participar de provas não só aqui na região, como em outras regiões também. E fui me destacando, fui me aperfeiçoando. Logo na sequência, eu comecei com um técnico, eu tive um técnico também que começou a me orientar. Fui convidada pela equipe maringaense de ciclismo para fazer parte da equipe. E as coisas foram acontecendo com uma velocidade, assim, muito grande, muito grande. Logo na sequência, eu conheci o meu esposo, o Alessandr Sanches. E ele resolveu me ensinar o outro lado também do esporte, né? Não só a mountain bike. Ele ficava, ele falava assim, nossa, mas você só gosta da mountain bike? Você chega toda suja? Eu quero que você conheça também um pouquinho do ciclismo, que é a speed. E ele me ajudou com o equipamento. Nessa sequência de treinos, eu comecei a treinar com o Márcio Santos. Ele também foi me passando muitas técnicas. E com isso, eu fui evoluindo e me tornei campeã paranaense em 2016. Para mim, é surpresa, né? Eu tenho 45 anos. E quando eu comecei no esporte, eu também busquei a qualidade de vida, porque eu sou fibromiálgica. Com 26 anos, eu descobri que eu era fibromiálgica. E a fibromiálgica, ela é uma síndrome. A gente sente muita dor, muita, muita, muita dor. E o esporte, ele me trouxe essa qualidade de vida. Muitas pessoas procuram o ciclismo ou procuram o esporte para beleza, para emagrecimento. No meu caso, eu conheci o esporte por um acaso, por conta desse compito do bicicultura. Me adaptei ao esporte. E hoje, ele me traz uma qualidade de vida enorme por conta da fibromiálgia mesmo, né? Se eu parar o ciclismo, a dor, ela volta. É bem isso. Eu acho que eu fiquei emocionada. Eu fiquei agora assim, emocionada. Há 20 dias, eu tive uma crise de fibromiálgia que me impossibilitou de exercer minha atividade profissional. Eu não conseguia dirigir, eu não conseguia sequer levantar da cama. Foi muito forte, muito forte. A minha filha e o meu esposo, eles conseguiram me ajudar. Eu fui medicada e, aos poucos, eu retornei com o ciclismo. Com quatro dias de treino, a minha dor desapareceu. Simplesmente, ela desapareceu. Então, eu não vivo sem o ciclismo. O ciclismo e eu somos uma única pessoa. Eu tive que dar uma pausa nos meus treinos, né? Eu faço planilhas de treinos. E essa pausa, que foi um período de 30 dias, ela foi o suficiente para me tirar da rotina e fazer com que voltasse as dores que eu sentia no meu corpo, que é da fibromialgia. Essa síndrome, que na verdade hoje não tem cura, mas o esporte, através do esporte e do ciclismo, eu consegui passar essa fase. Então, durante esses 30 dias que eu fiquei parada, as dores voltaram. E eu tive que voltar aos poucos. Eu fiz quatro treinos dentro da minha casa com o equipamento que nós chamamos de rolo. É um rolo fixo, né? Fixamos a bike em cima do equipamento. Eu tentei ficar na posição mais agradável possível, para que eu não precisasse movimentar muito o meu corpo, porque o movimento do corpo fazia com que eu sentisse dores, né? Fixei a bike e comecei a movimentar as pernas, porque o meu corpo, ele precisava, na verdade, de movimentos. Eu precisava transpirar, eu precisava sentir aquela energia do esporte. Foi aí que eu comecei a minha recuperação. Quatro dias foi o suficiente para eu poder me sentir viva novamente, né? E totalmente sem dor. Realmente, totalmente sem dor. O grande momento, durante esse período de quatro anos, que eu conheci o ciclismo, realmente foi o Campeonato Paranaense 2016. Foram três provas durante o ano de 2016. E ao final do ano, eu consegui essa vitória, né? Aos 45 anos, a vitória de campeã paranaense. A sensação foi a mais incrível possível, porque a minha trajetória no ciclismo, que foi buscando uma qualidade de vida, saúde, sentir menos dores por conta da fibromialgia. Foi tomando um curso, né? De campeonatos e várias vitórias, e participando de várias equipes conceituadas. Quando eu conquistei, realmente, aquele título de Campeã Paranaense 2016, aquilo encheu meu coração, transbordou meu coração de felicidade. Quando eu cheguei em Maringá, eu fui surpreendida pela aquela chuva de ciclistas, né? Na rua. Maringá, ela tem esse histórico de grandes nomes no ciclismo. E o meu incentivador, na verdade, ele é meu marido. O Sandy, ele... Eu admiro muito, muito, muito. Ele tem um dom nato. E ele me passa muita segurança, né? Quando nós estamos treinando. Muitas vezes eu treino junto com ele no nosso dia a dia. E esses 30 dias que eu fiquei parada, por exemplo, eu não saía pra treinar com ele. É como se tirasse um pedacinho de mim, e na verdade um pedacinho dele também. Porque nós acostumamos a sair juntos, né? Pra treinar. Apesar de que a modalidade dele não se compara à força de uma mulher com a força de um homem. Mas a gente acaba se completando durante esse período. Ele me incentiva muito e eu acabo incentivando muito ele também. Com toda essa trajetória no ciclismo, essa minha paixão pelo esporte, hoje eu me sinto mais do que gratificada. Porque eu quis contribuir com as meninas, né? Muitas mulheres que não conhecem a bicicleta, que têm dificuldade de encontrar um esporte que lhe dê prazer. Eu quis criar algo, na verdade não é uma criação minha. Porque eu fui convidada inicialmente pra participar de um projeto como esse, lá atrás com bicicultura, lá atrás com pedais da liberdade. E eu resolvi doar um pouquinho do meu tempo pras meninas que estão iniciando também no ciclismo. Eu fiz um workshop na cidade de Ivaipurã, convidei as meninas na rua, saí fazendo convites, né? Vamos, vamos, que eu quero apresentar pra vocês como que funciona, o que é o esporte, o prazer que dá o ciclismo. E elas aceitaram o convite. Hoje eu estou com a Ciclinardes, que é um projeto social pra inclusão de mulheres no ciclismo. Realmente meninas que não sabiam pedalar como eu, né? E elas já estão, na verdade, evoluindo. Elas estão evoluindo e tá causando muito prazer pra elas também. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós saímos com o pedal, passeamos pela cidade, passamos assim por alguns lugares, bem agradável. E elas saem de casa, né? Deixam os maridos, os filhos, pra poder se dedicar um pouquinho a elas, que isso é muito prazeroso. E tá sendo muito prazeroso pra mim também poder contribuir com as pessoas, com aquilo que me dá tanto prazer, que é o ciclismo. Eu não consigo ficar sem o ciclismo. Essa é a verdade. Eu não consigo. Mesmo aqueles dias que eu tô mais cansada, que eu tô com menos disposição pra falar a verdade, mesmo nesses dias, eu vejo que eu sinto uma necessidade de sair de casa pra fazer, nem se for, nem sequer que seja apenas um passeio. porque se você também leva o esporte muito a ferro e a fogo, você sai de casa todo dia pra treinar, batimento, respiração, isso aí precisa de um trabalho psicológico muito grande. Então, quando eu tô um pouquinho mais cansada, eu pego a minha bike e vou pra rua me divertir, na verdade, né? Vou passear, vou conversar com as meninas que eu encontro na rua, e vou buscar aquele lado também de prazer no ciclismo. Porque não é só competição. É prazer. E quando você faz uma coisa com prazer, aí não tem pra ninguém. É só alegria. Realmente só alegria.